Também na cidade, no bairro Parque das Aroeiras, um homem de 21 anos foi preso pela suspeita do crime de tráfico de drogas. A prisão e as apreensões foram realizadas durante a Operação Êxodo. O homem foi visto pelos policiais vendendo entorpecentes. O cabo Guilherme Lemos traz outros detalhes. A equipe deslocou o local, montamos a operação com o objetivo de monitorar o local. E com o monitoramento, nós conseguimos ter a certeza da veracidade das informações realizadas na denúncia. Durante a aproximação, conseguimos lograr êxodo na abordagem do indivíduo. E durante as buscas, nós localizamos com ele quatro pinos de uma substância semelhante à cocaína, mais três cigarros de maconha, além de um recipiente contendo uma certa quantidade de maconha. E a quantia de R$ 417,00 em dinheiro. É um indivíduo que, apesar de ter uma passagem já por tráfico de drogas no estado do Espírito Santo, a gente ainda da guarnição tático móvel não tinha conhecimento dele.